Tá bombando Cara, o que que é isso aqui que esse cara criou, mano? Que que pô é essa, mano? Que que é isso? O cara acabou de me mandar na DM Tá bombando, hein, Murilão Badu, cara, feliz 2011 Eu faço dinheiro e em pirumontes Por isso que essa bitch Tá querendo meu sobrenome Mano, ela é tão gostosa É só um dos sempre me deixa com f...